68. 85. Jeraco Hispanic 86. 68. 69. 69. 69. 69. Da-da-da Wotar, Wotar, Wotar NCC Wotar, Wotar Elep, Elep Wotar, Wotar ProServância, Panso, Parca Fode, 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 fode com as cadelas Fode, 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 f Vai jogando essa puta Na direção dos quebrada Vem, vai, vai cavala Vem, vem, só 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 cavala Eu sou empolvido Ela é treinada A Ruda SC SC A Ruda é SC A Ruda Se é o DJ A Ruda Controla sua funda Sua funda Eu falei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sentadinha, na tua sentadinha Na tua sentadinha, na tua sentadinha Na tua sentadinha, na tua sentadinha